E aí galera, beleza? Tô de volta aqui com a série The Hunter. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a loja e os benefícios e coisas que você pode comprar na loja. Vamos lá. A loja ela se divide em várias categorias, tá pessoal? Hoje tem uma nova categoria aqui que foi adicionada recentemente que é a categoria ofertas. Aqui vocês vão encontrar tudo o que tiver em promoção. Vale a pena sempre estar dando uma conferida nessa área aqui porque isso aqui vai ajudar muito a vocês economizarem no jogo. Então às vezes você tá precisando de um item e ele entra em oferta. Então você pode comprar, por exemplo, esse binóculo com o Handfinder. É um binóculo muito útil. Ele custa 700 ms. Ele tá custando 400 ms. Eu acho que eu comentei em um outro vídeo meu que vale a pena comprar ele quando ele entrar em oferta. Existem vários tipos de ofertas que valem muito a pena você comprar. Depois da parte ofertas, a gente tem os pacotes que é uma outra seção que eu recomendo muito. Vocês sempre estejam de olho. Depois às vezes aparecem pacotes promocionais. Alguns itens que você precisa em um pacote só. É bom sempre estar dando uma olhadinha porque tem pacotes que entram e saem o tempo todo. É uma grande forma de se economizar. Eu vou dar uma dica pra vocês sobre pacotes. Sempre que vocês forem se interessar por um pacote e precisar dos itens dele, faça a seguinte análise. Você abre o pacote e você olha aqui o que você possui. Se você possuir uma grande quantidade de itens como esse pacote que já tem, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor total, não o que você economize, o valor total. Você vai pegar esse valor e vai subtrair o valor das coisas que você já tem. No pacote, você sempre, sempre, independente de você ter ou não, você vai eliminar o valor das munições. Por quê? Porque isso aqui é uma pegadinha que o jogo faz, que ele acrescenta no pacote só pra dizer pra você que você está economizando. Mas, na verdade, ela já vem com a arma. Então, você não precisa ficar comprando. Vocês jamais devem comprar munição porque já vem com a arma. Então, isso aqui é uma pegadinha do jogo. Então, você vai, sempre quando você for analisar um pacote, você vai subtrair o que você já tem e as munições. Depois que você subtrair tudo o que você já tem, você vai ver se esse valor está compensando mesmo comprar, se não sai mais barato comprar individualmente ou se você realmente está economizando. Mesmo você subtraindo o que você já tem e mesmo você já subtraindo as munições, você já sabe se você economizou ou não. Eu recomendo que sem que vocês forem comprar um pacote e fazer isso, tá, pessoal? Isso aqui é um sistema pra vocês economizarem também. Porque tem muita gente que compra pacote achando que está economizando porque olha só esse valor aqui. Mas esquece de subtrair as munições, que é uma coisa que já vem com a arma, então não precisa, você pagou a arma, você não precisa pagar pela munição. Então, isso aqui é uma pegadinha, não tem por que incluir isso no preço dos pacotes pra dizer que você está economizando. Por exemplo, as flechas aqui, tá dizendo que custa 80 EMS e 80 EMS a menos já cai aqui pra 3 mil e alguma coisa. Não adianta falar que a munição realmente está economizando porque não está, já vem com a arma. A partir do momento que você comprou um ar composto, você já vai ganhar as flechas pra ele. roupas, se você já tem a Bonnie Crocker, pessoal, você dificilmente vai precisar comprar uma camuflagem tão cedo. Não que não seja necessário. A Bonnie Crocker, ela tem uma camuflagem meio que padrão pra qualquer mapa. Ela é útil pra qualquer mapa, com exceção do mapa do gelo que você precisa usar uma roupa especial senão você morre de frio. Camuflagem é uma coisa que se ela vem no pacote vai de você ou não considerar ou desconsiderar o valor dela. E vai por questão sua. Mas existem pacotes que não tem roupas. Tem pacotes que é pacote só de armas e coisas parecidas. Então, tudo isso você tem que analisar. Tá, pessoal? Sempre analise o que você realmente precisa no pacote. Tudo que for, outra coisa que eu não falei que você também deve desconsiderar. Jamais considere. Consumíveis. Tá? Odor. Redutor de cheiro. Kit médico. Isso aqui, ó. Kit médico. Tudo isso aqui você compra com GMS, pessoal. Então não tem porque você tá pagando por EMS. Então isso aqui são tudo pegadinhas pra acumular valores no pacote pra dizer que você está economizando. Quando você vai ver no final, você praticamente economizou muito pouco disso aqui. Se você excluir todas essas coisas que eu estou dizendo pra vocês. Então prestem muita atenção porque muito pacote é pegadinha. Tá, pessoal? Não que não sejam necessários. São sim. Por exemplo, pacote de 36 decóis de pato. Se você for comprar individualmente, você vai gastar bastante. Você vai gastar aqui 3.600. Se você comprar o pacote, você gasta 3.000. Você economizou aí 601 MS. Então vale a pena você comprar um pacote de 36 decóis. Que é o máximo que o jogo permite. 36 é o máximo. Você pode pôr 50 decóis. Só vai ser efetivo 36. Tá? Não vai mudar nada a mais do que você pôr a mais. Então não fiquem comprando decói a mais que isso não tem necessidade. Tá, pessoal? Pacote de armas. Alguns são muito úteis se você ainda não tem as armas. Mas sempre fiquem de olho na parte de ofertas, como eu falei. Porque às vezes a arma que tá naquele pacote tá em oferta. Então às vezes você economiza muito mais comprando na oferta do que você comprando ela dentro do pacote. Ou vice-versa. Pode ser que o pacote compense mais também. Os decóis eu já falei. Tanto pra pato, ganso e marreco e qualquer outro tipo de ave. Pacote de decóis tem o mesmo pensamento. Tá, pessoal? Pacote de roupas. Se você quer comprar uma camuflagem compensa você já comprar direto o pacote dela do que você comprar individual. Isso com certeza. Mas aí vai de você analisar se você realmente necessita ter aquela camuflagem. Como eu falei, a Bonicroft é uma ótima camuflagem e você não vai precisar tão cedo comprar. Como eu falei, consumível você jamais deve considerar. Porque você pode comprar qualquer consumível por GMS. Então tudo que tiver de consumível nesses pacotes aqui vocês desconsideram também. Pacote de reservas. Alguns pacotes de reservas vale a pena, mas se você entrar naquela categoria que eu falei pra vocês. Por exemplo, essa aqui é um pacote que vem 24 decóis de gansos. Você sempre compra os que tiver mais decóis. Tá, pessoal? O que vai valer mais a pena o que você mais vai economizar. Porque decói é muito caro. Vocês podem ver aqui que 6 decóis aqui dá 600 MS. 12 já dá 1.200. É praticamente as coisas mais caras que tem no pacote. Você vai ganhar esses ground blind que são coisas muito úteis pra caçar não aves, mas sim javalis, ursos, suínos. Esse ground blind é mais ou menos igual a esse waterfull blind aqui, que no caso esse aqui é pra aves. Você fica dentro e o bicho não identifica você pelo cheiro, nem pela sua camuflagem e nada. Você fica totalmente você fica imperceptível pros animais. Isso aqui ele reduz seu cheiro, reduz seu visual que o animal tem de você. Ele chega bem pertinho do blind e você pode caçar de boa. Mas tem aquele negócio quando você caça perto de um barril seu por exemplo, você estoura seu barril. O ideal é sempre eu vou falar sobre isso de barris lá quando eu estiver jogando eu vou falar sobre isso. Vocês tem que ficar atentos. Isso aqui é muito útil mas vocês tem que ficar atentos onde vocês vão colocar e quando vocês vão usar. O tristand eu acho essa parte aqui desse pacote eu acho sensacional. Vem 7 tristands. Hatefield é uma reserva que você vai usar muitos tristands também porque lá tem muita árvore e apesar de ter de ser uma reserva assim onde os animais fiquem em pontos específicos é bom você ter bastante tristands. Eu não recomendo que vocês comprem tristands separado porque ele é muito caro. E agora existe um novo tristand que é um tristand para duas pessoas. Então vale a pena considerar isso também. Será que vale a pena realmente comprar esse pacote sendo que esses tristands já não está sendo mais tão efetivos sendo que o tristand de duas pessoas é melhor porque aí você pode caçar com um amigo. Então tudo isso você tem que analisar. Não vai comprando coisas assim à torta direita porque vocês podem se dar muito mal gastar muito dinheiro de bobeira. Então esses pacotes aqui são pacotes que você vai usar para comprar quando você quiser montar um conjunto especial. Por exemplo, na parte de gansos eu recomendo que compre um pacote porque já vai vir 24 decóis. Vale a pena às vezes comprar o pacote tá pessoal? Mas se você está sem grana para gastar óbvio que você vai comprar vai tentar o mínimo possível. Por exemplo, o ganso tem pacote para ele aqui se eu não me engano aqui ó existe pacote aqui de 24 de 12 de 6 aqui ó no caso ganso é só 24 também tá pessoal? Não adianta você colocar mais tá 36 é só para esse marreco aqui esse pato aqui que tem o pacote com 36 decóis então você sempre dá uma analisada até quantos decóis você pode pôr sempre compre o máximo depois que você comprou os decóis você não vai perder o decói não é consumível uma vez uma pessoa me perguntou se o decói ele some não, não some ele não é um consumível você colocou ele lá ele é um equipamento você colocou ele vai ficar lá você pode tirar trocar ele de lugar ele é um equipamento normal tá pessoal? Então o pacote de decóis é uma coisa que eu acho que todo mundo compra tá? porque é uma coisa que vai fazer você economizar muito e já compre sempre já junte o dinheiro pra você comprar o máximo nunca compre picadinho porque você vai gastar muito mais dinheiro com isso compre já o máximo junta o dinheiro aí e compre o máximo porque você vai estar economizando mais tá? chamarizes pessoal esse pacote de chamarizes eu achei ele totalmente desatualizado tá? porque agora já existem outros chamarizes que não tem nesse pacote e se você já comprou o train hunter não tem porque você comprar esse pacote tá? é desnecessário você comprar esse pacote porque ele já vai vir ele vai vir se eu não me engano o chamariz de peru ele vai vir o chamariz de veado porém se você já fizer uma soma que foi o que eu fiz tá? pra mim você só vai economizar aqui 323 ems comprando esse pacote então para pra pensar se você já comprou o train hunter você já aqui ó já economizou desse e desse já deu aqui ó 150 180 o que você já ganhou no train hunter já compensou esse valor que você economizou então não tem por que comprar o pacote compra individual que vai sair mais barato pra você tá? então sempre façam essa análise porque esse pacote aqui ele tá muito desatualizado tá faltando muitos chamariz aqui na hora que entrar lá na parte de atrativos eu vou mostrar pra vocês que tem muitos chamariz lá que não tem aqui então não tem por que você comprar esse pacote de chamariz se você já comprou o pacote de um ano a licença de um ano que onde você ganha ou então até de seis meses eu não lembro quanto que é de seis meses qual que são os itens que é de seis meses dá nem é de três porque eu não compro esses itens tá? eu não comprei essas licenças mas eu sei que a train hunter que é de um ano ela dá alguns chamariz pra você e não vale a pena você comprar mais o pacote a partir do momento que você comprou a licença então fica essa dica aí pra vocês também bem pessoal o pacote é basicamente isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aguardem os próximos vídeos sobre a série The Hunter fiquem com Deus e tchau